E agora vem uma série de perguntas aqui que provavelmente sejam de meninas que me acompanham há pouco tempo, né? Como a Inara, né? Triplo negativo, estágio 3, tem menos chances? Flávia, quando a axila está comprometida, maior risco de metástase? Quem mais? Algumas pessoas relatam que câncer não tem cura, né? O que o senhor fala sobre, e vamos parar por aí, acho que essas três têm relação. Quanto maior é o tumor, porque vamos começar do início, né? Esse é o momento novatas, tá, meninas? O câncer, tá, ele inicia de uma célula, tá, que começa a ter uma alteração no seu DNA, que dá pra ela a capacidade de se multiplicar de maneira desordenada. E essas células que vão se multiplicando uma das outras, né, porque a célula, ela cria filhas se dividindo. Elas vão perpetuando essas alterações e ainda acrescentando mais outras. Então, não necessariamente uma célula que logo forma um câncer, ela já tem a capacidade de dar metástase. Normalmente, isso vai acontecendo ao longo do tempo, nas netas, bisnetas e tataranetas daquela célula inicial, digamos assim. Então, a gente tem uma coisa que é assim, à medida que o tumor cresce, tá, vai aumentando o risco disso acontecer. E a mulher, infelizmente, morre do câncer de mama, não é pelo crescimento local ali na mama, e sim pelas metástases, né, que são, deixa eu só silenciar aqui, que são, voltando, que é a célula dali que saiu pra outro local, né? Então, esse que é o problema. A capacidade disso, a gente não sabe que horas que isso acontece, sabe assim, mas sabe que à medida que o tumor vai crescendo, vai existindo os tataratataratataranetas, né, dessa célula original, que cada vez vai mais se modificando. Então, é linear a probabilidade de acontecer metástase com o tamanho do tumor. Então, essa é uma definição. A partir do momento que o tumor já alcançou a região da axila, tá, ele já aconteceu de ter esse potencial de metástase, ou seja, o tumor já adquiriu essa capacidade. Tanto que metástase, quando a gente chama meta, é, né, em outro lugar. Então, assim, é essa aí. Só que quando tá aqui na axila, a gente ainda considera que essa doença ainda é localizada aqui na região da mama. Ou seja, é pior do que se não tivesse linfonodos axilares comprometidos, mas é melhor do que ter câncer em outros órgãos. Então, é um estágio intermediário, digamos assim, tá? E a gente vai medindo esses estágios, né, o câncer de mama tem basicamente quatro estágios. Doença bem inicial, estágio 1. Doença mais ou menos inicial, 2. Doença mais avançada, 3. E doença metastática, o 4. Então, assim, respondendo. O triplo negativo em estágio 3, que provavelmente é quando ele tem mais de 5 centímetros, com linfonodos extensamente comprometidos, ou atingindo pele, ou atingindo músculo, ou com sinais inflamatórios, ele é pior em termos de chances de cura ou da probabilidade de ter metástases em relação a uma doença inicial. Isso é linear, assim, essa coisa acontece, tá? Então, é isso, Inara. É pior do que os outros estágios, mas é menos ruim do que ter uma doença metastática já. Então, é isso. E daí, respondendo à Flávia, né, quando a axila está comprometida, sim, Flávia, existe um maior risco de metástases à distância, porque essa célula já adquiriu essa capacidade. E daí tem uma outra pergunta que me fizeram, eu não sei se vai estar aqui nessa sequência, mas já aproveitando o gancho. Mas, para ter metástases à distância, precisa ter primeiro ido para a axila? Não necessariamente, mas é mais comum, tá? Porque, quer ou não, é uma via preferencial à via linfática. Mas pode ser que o câncer, em vez de ir para um vaso linfático, ele foi para um vaso de sangue. E daí essa célula circulou antes de ir para a axila. Por isso que câncer, mesmo no estágio 1, por exemplo, ele é menos ruim, mas existe um potencial de não ter cura, digamos assim, por causa que é câncer, por causa que ele adquire essa capacidade, né? Então, é isso, tá? Quanto pior, né? Quanto maior o tumor, quanto maior o número de linfonodos comprometidos, né? Maior é o estágio da doença, e, consequentemente, maior risco dessa doença já está em outros órgãos, o que leva a paciente a morrer por causa do câncer. Então, é isso. E isso acontece do potencial desde pequenininho até grandão. É claro que quanto mais pequenininho, maior as chances, tá? E aí Obrigado.